Música 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 Mas quem me ensinou a nadar Foi o peixinho do mar Quem me ensinou a nadar Foi o peixinho do mar Foi, foi, foi Foi o peixinho do mar Foi, foi, foi Foi o peixinho do mar Quem me ensinou a nadar Foi o peixinho do mar Quem me ensinou a nadar Foi, 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 foi o peixinho do mar Ele ensinou a nadar Foi o peixinho do mar Foi, 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 foi o peixinho do mar Foi, 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 foi o peixinho do mar 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 Foi, foi, foi o peixinho do mar Foi, 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 foi o peixinho do mar Foi, 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 foi o peixinho do mar Foi, 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 foi o peixinho do mar Foi, 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 foi o peixinho do mar Foi, 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 foi o peixinho do mar Foi, 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 foi o peixinho do mar Foi, 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 foi o peixinho do mar Quero pedir licença, eu vou te lembrar 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 Música 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 Música